Tá confirmado, o Karate Combate 42 vai passar ao vivo no 6º Round, dia 3 de novembro, véspera do UFC em São Paulo. E uma das principais perguntas que vocês me fazem é o que vale e o que não vale no Karate Combate do evento novo? Tá chegando agora. E pra responder essa pergunta, tenho aqui o Faixa Preta de Karate, meu amigo Fernando Capelli, também jornalista, foi colunista do 6º Round. Bom, funciona mais ou menos como um kickboxing adaptado, com luva de 4 onças. A primeira grande diferença é que não vale o low kick na coxa, nem dentro, nem fora. Parte de mão, vale em todos os golpes de boxe, jab, direto, cruzado, upper, hook, overhand. Vale também o soco giratório, que não vale no boxe, o Superman Punch. A parte de clinch é limitada, se você clincha, você automaticamente tem que colocar um golpe. Por exemplo... Ah, esqueci. O único low kick que vale é o chute na panturrilha, tanto dentro quanto fora. É, essas são as regras do Karate Combate, é ventaço, não percam no 6º Round, dia 3. Abraço. Boaço. A frase que mais tenho escutado nas redes sociais do 6º Round nos últimos dias é... O Brasil é Alexander Volkanovski no UFC 294 desse sábado. E faz todo sentido, porque o Islam Mahashev, adversário do australiano em Abu Dhabi, é o carrasco do Charles do Bronx, o nosso lutador mais popular. Além do mais, Islam tira sarro do brasileiro sempre que pode. Diz que é mentalmente frágil, desiste sempre que sente a pressão, etc, etc. Por fim, também gostamos de um caos, uma história de superação, que quebra o status quo e desafia as probabilidades. E o campeão dos penas, um cara menor que pega a luta com 10 dias de preparo e é zebra na proporção de mais de 3 para 1 lá na stake contra o campeão dos leves, é exatamente isso. Só que cuidado com o que você deseja, porque no papel, a vitória do Volkanovski é, sem qualquer resquício de dúvida, muitíssimo pior para o Charles. Vamos lá. O Volk viraria duplo campeão e a sua primeira ação teria que ser voltar para defender o cinturão dos penas nos primeiros meses de 2024. Ou seja, a populosa divisão dos leves teria que esperar pelo menos até o meio do ano que vem para ter mais uma defesa de cinturão. E duvido que Dana White, aquele mesmo que deixou de seguir o Charles do Bronx nas redes sociais depois da ausência no UFC 294, manteria esse tiroshot por mais seis meses. Detalhe, um Volk duplo campeão naturalmente teria moral absurda e a sua preferência não é pelo Charles. Abre astas para o que foi dito ao site MMA Junkie. Justin Gaet é uma ótima ideia e depois a trilogia com Mahashev. Tem muitas lutas grandes no peso leve, mas estou mirando nessas duas. Isso, claro, se ignorarmos a possibilidade de uma trilogia imediata em caso de vitória apertada do Volkanovski. E não dá para ignorar essa possibilidade. Mahashev campeão, não. Fica tudo ali no peso leve e o Charles continua sendo o número um do ranking. Sim, o sonho do Russo é virar duplo campeão, mas para essa oportunidade aparecer logo na sequência, Kobe Covington terá que bater Leon Edwards no UFC 296. E o americano será bastante zebra. Se o Edwards vencer, o Islam vai acabar abrindo espaço para o companheiro de treinos Belal Mohamed, que é o desafiante número um até 77 quilos. Kobe campeão, não, a gente sabe. Não vai pegar nunca o Belal, vai caçar a luta mais estrondosa possível. Aí o Mahashev entra. Nesse caso, o Charles teria que fazer mais uma luta. Exatamente a revanche com o Justin Gaet, talvez valendo até aquele cinturão BMF. O meu ponto é que com o Mahashev campeão, há um caminho expresso em que o Charles mantém o Tyroshot e disputa o cinturão dos leves no início de 2024. Enquanto o Volkanovski campeão, esquece. É mais uma rodada, se tiver sorte, talvez duas rodadas com vitórias para o Charles. E a realidade é dura. Quanto mais tempo levar e mais vezes tiver que subir no octógono, menores as chances do Charles reaver o cinturão. É óbvio, ainda mais agora com 34 anos, começando a se afastar do auge físico. Vocês querem o Charles com mais ou menos chances de ser campeão? Mais? Então, simples. Torçam para Islam Mahashev e Leon Edwards nos UFCs 294 e 296. Não se importa? Aí torce para o Volkanovski ou para quem você quiser. Então, se por um lado muita gente trata como livramento não ter ido para Abu Dhabi, por outro, esse corte no supercílio no último sparring pode atrasar bastante a vida do Charles. Talvez aquele velho ditado esteja certo. Cavalo selado só passa uma vez. Sobre a luta de sábado em si, acho que veremos uma configuração diferente do primeiro encontro. Em primeiro lugar, a premissa de que o Volk não está arriscando nada, está indo como franco atirador sem qualquer pressão ou responsabilidade, é falsa. Porque se ele perde de novo para o russo, adeus sonho de virar duplo campeão. Acabou. Seu legado vai ficar restrito a uma faixa de peso. Porque ele não é tão popular assim para ter terceira chance com duas derrotas. E já vai completar 36 anos em 2024. É agora ou nunca. Esse entendimento até anima o pessoal que bota fé nele. Porque se tivesse muito fora de forma, não arriscaria a última oportunidade assim. E por que acho que veremos uma configuração diferente? Bom, para quem não lembra, na primeira luta o Slam venceu os rounds 1, 2 e 4. Enquanto o Volk levou o terceiro e o quinto. A conclusão do australiano é que ele deu de bandeja os dois primeiros rounds porque respeitou demais a força do russo. Ele começou 100% com o freio de mão puxado, tímido, achando que pudesse haver uma grande diferença física. Aí, quando passou a apreensão e o nervosismo, ele se soltou, entrou na luta. A partir do terceiro round já era tarde demais. Não deu tempo de virar, apesar de ter feito um quinto round maravilhoso. Dessa vez, por não ter tido um campo completo e estar lutando no deserto, ele não pode se dar ao luxo de começar frio. Porque a tendência é que seja o contrário. Ele esteja mais fadigado nos últimos rounds. Volkanovski sabe que precisa entrar mordendo, batalhando pela pontuação já no primeiro round. E isso aumenta muito as chances de nocaute ou finalização pra um lado ou pro outro. Porque ele vai se expor mais, correr mais riscos. E pode tanto apanhar o Slam nessa, quanto ser apanhado numa brecha deixada. Ele tá apostando que nocauteia nos dois primeiros rounds. Seu amigo, Israel Adesanya, acha que termina em três. O Slam, por sua vez, também quer apagar o sabor amargo que a primeira luta deixou. Porque ele terminou por baixo e apanhando. Uma interrupção agora, sobre o número dois, peso por peso, seria providencial pra ele recobrar o respeito e o medo dos pares. Por isso, esperem uma luta muito mais agressiva dessa vez. E se o Volkanovski não teve campo completo e blá blá blá, a boataria que rola na boca miúda é que o corte de peso do Slam tá especialmente difícil. Isso tudo, claro, é ótimo pro adversário. Quanto mais desidratado e desmilinguido estiver o adversário, melhor. Também é ótimo pro Charles. Imagina o Slam não bate o peso, vence e não leva o cinturão. O argumento do duplo campeonato morre, porque ele teria que reaver o título dos leves antes, e o número um do ranking tem nome. Mas, claro, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Qual é o seu palpite final com o Alexander Volkanovski versus o Slam Mahashev 2? Deixe seu comentário aqui embaixo. Deixe o like pra quem levou dezenas de chutes na panturrilha e na coxa gravando o vídeo do Karate Combate que você viu antes. E não perde a resenha de ontem, que foi sobre Hansa Kimaevi versus Kamaru Usman. Essa que talvez seja a luta mais aguardada dessa noite. E por que eu acho que o Lobo tem um calcanhar de Aquiles? Clica no link aqui do lado e confere. E amanhã, sexta-feira, às 7 horas da noite, tem live aqui. A live pré-evento vai ser sexta, às 7 horas da noite. Eu e o Lucas Carrano, porque o evento é sábado de manhã. Não perde também. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã. Obrigado.